Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Fala aí galera, beleza? Sinks aqui voltando então com vocês em Just Cause 3. Vamos para a nossa próxima missão que é Enrolado no Azul. Então simbora lá, continuar. E bom, no último vídeo né cara, tentei aí jogar com o jato, mas foi meio embaçado né galera. Mas foi legal, foi divertido até. O gameplay dele não tá, essas coisas né, mas... Mario, você vazou os planos para o Sheldon como combinamos? Ah, você tinha que ter visto. Sheldon, Rico pediu para eu te avisar que nós vamos atacar a Usina de Energia. Só para você saber. Valeu amigo. Super agente de contra-inteligência Mario Frigo. Dirabelo vai usar toda a sua força contra nós. Depois que afastarmos o exército, vou entrar na Usina de Energia. Essa é a deixa. É agora. Isso é tão emocionante. Estamos finalmente na ofensiva. Como assim, finalmente na ofensiva? A gente vem atacando várias bases de Ravel desde o começo do jogo. Uma guerra, Rico. Vamos nessa. Apoio solicitado no aeródromo de Porto Cabo. Espera aí, acho que tem um helicóptero Navarro por aqui, velho. Droga, onde que estava? Tem um pirocóptero ali, mas aquele lá é lixão, velho. Vamos lá. O campo de batalha, mas eu quero um pirocóptero, mano. Não. Ali, 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 ali. E sim, hein. Vamos lá, galera. Caraca, estamos tomando couro, mano. Precisava do camisa 9 agora para virar isso aí, né. Pena que esse aqui não tem o nitro, mas tudo bem. Que longinha, hein. Que? Não. Da onde, mano? Que porcaria, hein. Já queimou a bundinha do helicóptero. Tá, quase chegando. Vamos ver. Ih, rapaz. Uh! Ah, tá. Pra esse aqui eu tinha que pegar o avião. Onde está aqui o bagulho antiaéreo? Ali, né. É, essa aqui é uma base dominada pela gente. Por que que o bagulho estava me atacando? Quer dizer, acho que não é esse, né. Era um ou outro. Meu rebelde levando uma par de dano, né. Olha, esses caras aqui tudo inimigos. Achei que fosse brother, cara. Esses aqui já estão mortos. Esses ali são brothers, né. Vai daí, motinho. Nossa, os caras estão fumaçando com o metralhador da bosta. Rico, há relatos de um navio rebelde de sofrimento que precisa de volta. Não é brother não aquilo ali, velho. Pode encontrá-lo? Ai, droga. Vou pegar o jato então, galera. Vamos ver, né. se eu consigo dessa vez. Ah, tem um outro assim. Não, não tem daquele lá, mano. Vou pegar esse aqui então. Vai tio, sobe! Tem um míssel que pega a viada, mano. Foda. Velocidade máxima. Vamos lá! Essa vez eu tô chegando e tá com muita bomba, mano. Só que esse aqui não tem um bombardeio lá, né. Que boa. Nossa, olha, tá rápido, hein. Legal que eu atirei no barco lá. A mira pegou nele, né. Barco aliado. Bem legal. Um foguete. Não sei se aqui no jato é a melhor opção que eu tenho, velho, mas... Pelo menos é a mais divertidinha até agora. Vamos ver. Aqui eles tirou o copo por ali. O brother? Ele não tá pegando a mira automática mesmo. Dá pra você dar aquela mira automática, velho. Mirar com isso aqui é muito triste. Aí, aí vai. Beleza, tão passando a lambida nesses caras trouxas aí. E aí, rapaz. Pagão antiaérea ali. Merda. E aí, destruímos, ó. Nossa, velho. Isso aqui é um triturador de helicóptero lindo, maravilhoso, né. Rapaz, aí sim, hein. Aí eu tô vendo vantagem. Nossa, velho. Ó, eu já passei no meio dos escombros aqui. Aí sim, velho. Bem louco. Não tem outra ali, hein. Antiaérea ali, outra aqui também. Aí é perigo, hein. Cara, tamo quase enchendo a barrinha ali, né. Muito boa. Queria aquele bombardeio lá, mano. Aí o bagulho ia ficar louco. Nossa ideia. Desligamos o escudo em volta de porta da conta. Tem três geradores dentro. Acabe com eles. Tá bom vendo. Acho que aqui é a minha despedida, hein, galera. Chega. 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 Desligue a turbina refrigeradora para baixar o escudo. Acerta aqui mesmo que eu queria. Vou tentar focar aqui na destruir esse treco. Nas ruínas, avance Sci-4, destruir a turbina, faz com que o túnel de arreferimento possa ser abrido. Use-o para acessar a ferramenta認為 do centro e tu número 2. Sala do gerador. Vamos lá então. Qua, Rico! O barco rebelde ainda está levando dano? Será, velho? Não, né? Não sei para que está essa barrinha aí, mas tudo bem. Mano, vai rápido, tio. Helicóptero de inimigo destruído? Caraca, como assim? Ah, tá. Aqui é só para a gente respirar um pouquinho. Vamos continuar a nossa jornada. Pegar na sala do gerador. Rápido. Ai, caraca. Assim que você recebe convidado, seu merda. Bom, na verdade, não sou bem convidado, né? Visita, mano. Ah, nem aí. Ah, nem aí. Não. Ah, nem aí. Hum, rapaz, sem granada aqui. Haha, vou pegar isso aqui e agora estou fudido, mano. Tá vendo, a galera não usa cinto de segurança, só se pode atropelar esse babaca. Vamos lá. 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 Aí, boa 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 Aí, boa